Música O teu abraço é tudo, passear no céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu abri como você Quando o caso já vai Pensamentos diários que vai ficar Eu venho querer, não posso dizer Ele bateu, tem dores, o que é que eu posso fazer Eu venho querer, não posso dizer Ele bateu, tem dores, o que é que eu posso fazer Eu venho querer, tem dores, o que é que eu posso fazer Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do verde do mel Eu era ganhoso O teu abraço é tudo, passear no céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Só não sabe o que é paz Já passaria que eu não fui Pensando no meu grande amor Só saiu sozinha e sem falar nada Era madrugada e não me libertou Não me descobriria em sós Não me descobriria em sós Miguinho também me ouvir Saí em casa pela noite agora E meu peito agora não é mais feliz Agora é que eu quis saber Como é a lua e a gente amar A gente não ama, a gente ama A gente quer ver pra depois separar Marcelo, você por aqui Rapaz, você é cruel, viu? Toda vez que tu tá mostrando a peça lá, eu tô por aqui É sacanagem Tá vendo, meu irmão? Marcelo me mostra ali Toda vez que tu tá lá que eu quero ver a peça, eu tô por aqui Aí, essa mão nisso vai e eu te acho lá Toda vez que ele tá lá por Pernambuco, vai mostrar a peça Eu tô por aqui E a gente veio na estrada dizendo Pô, sacanagem O cara vai tá lá e a gente tá no Sudeste E aí, velho, tudo certo? Você é grande, grande, grande figura Tem um bom, vai que eu sabe também Do lado esquerdo também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto